Eu acordei de madrugada Abri os braços e agradeci a Deus O meu cavalo me viu no pasto E galopando até a minha ele correu Parece até que sabe que hoje tem vaquejada Vamos sair de casa pra correr Pode até ter cavalo parecido Mas o meu é outro nível Quando sai é pra vencer Pode até ter cavalo parecido Mas o meu é outro nível Quando sai é pra vencer Pega o segundo lugar Que o primeiro é meu já foi Pega o segundo lugar Que eu sou o rei da vaquejada Pega o segundo lugar Que o primeiro é meu já foi Pega o segundo lugar Que eu sou o rei da vaquejada Chega pra cá Eu acordei de madrugada Abri os braços e agradeci a Deus O meu cavalo me viu no pasto E galopando até a minha ele correu Parece até que sabe que hoje tem vaquejada Vamos sair de casa pra correr Pode até ter cavalo parecido Mas o meu é outro nível Quando sai é pra vencer Pode até ter cavalo parecido Mas o meu é outro nível Quando sai é pra vencer Pega o segundo lugar Pega o segundo lugar Que o primeiro é meu já foi Pega o segundo lugar Que eu sou o rei da vaquejada Pega o segundo lugar Que o primeiro é meu já foi Pega o segundo é meu já foi Que eu sou o rei da vaquejada Pega o segundo lugar Pega o segundo lugar Que o primeiro é meu já foi Pega o segundo lugar Pega o segundo lugar Que eu sou o rei da vaquejada Tem que ver a zona Representa a zona Minha barreira Vem Tico, vem Manoval Tem a dupla que representa a vaquejada É show! 5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litor de dré já foi o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente dela Vou bater um pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei O que faz a mulher na vida eu aquele, compa? Rodrigo Cedejo, Maranhão Horas da OCDs Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litor de dré já foi o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente dela Vou vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei, chorei, chorei Oh, mulher não maltrata não Oh, mulher não maltrata não Oh, mulher não maltrata não E aí